Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje vai ser colorido dos livinhos com três cores Eu vou depois nas notícias, esqueça de deixar o seu like e acompanhe o vídeo aí Então, então gente, nós vamos aqui, nós vamos pegar essa, essa Ah, gente, foi de sorte, né, que, agora a luna, fecha o olho, fecha o olho Dá pra ver, dá pra ver, pega três já Foi essas coisas, peraí que você vê pro pessoal Então, a gente vai pintar Na verdade, essa é a ponta Vou pegar o marrom Eu já terminei você, só falta a boca aí Vou pegar um pouquinho Ó, ficou assim mesmo Cadê essa? Cadê essa? Cadê essa? Cadê essa? Tem uma mão pra pintar Pera A mão pra pintar Aaaaaaah Ela se esqueça Isso não tem uma mão pra pintar Eu já tô gravando Eu já tô gravando É que eu ia pegar Sem fechar o olho Peguei 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 Azul Azul forte Blue Blue Roxo 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 E Green Verde Gente, o purple eu não sei se é roxo, mas eu acho que é Não vai tirar Green Verde Laranja Fraco E Laranja Tá, é que eu me ativo Esse negócio saiu daí Tá, tá chorando Tá Tá bom, deixa eu ficar aqui Acabando a sua mão Com a pintura Deixe seu like Compartilhe Clique no sininho Clique no sininho Para as mais explicações E Vamos lá para o vídeo Vamos lá Eu vou pegar o primeiro verde Aqui Roxo E Azul E Aqui Vamos pintar bem rapidinho Blue Porque senão não vai dar para o pessoal Nos Ver É Eu já tenho Desculpa Gente Quero Porque senão não vai dar para o pessoal Ex merda Eu ainda não As As Recor As 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 Gente, o lápis não tá pegando bem, mas vai. Vocês vão ver qual que é o mais bonito. Cadê o apontador, cadê o apontador, 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 peraí, peraí que tá nisso, peraí, peraí gente que eu já volto com vocês. Deu gente, eu voltei. Ai, derrubou, depois de junto. Vamos lá. Queria ter tirado o amarelo, gente. Mas hoje também é uma cor muito bonita, né? Lua, por que você não tem doido e colorido aqui? Também você não tem colorido. Gente, quando a gente terminar aqui no meio, a gente já bota com vocês, tá? Já tô quase terminando, sim. Então, gente. A gente tá quase terminando. Na verdade... Ai, deixa eu já terminei. Tá pronto, terminei. A hashtag Mayra. A hashtag Mayra. Hashtag Luana. Ou hashtag Luana. Uh, Luana vai perder. Uh, a Mayra vai perder. Uh, uh, uh. Não, gente. Não, gente. É a lua, né? Tá, peraí. E aqui vou mostrar o meu. O meu. Aqui, o chifre é colorido. Ó, o chifre é colorido. As orelhinhas são roxas. Meu Deus, que a voz se molhou tudo, né? Peraí, gente. Vê? Vê, gente. Então, onde é que eu tô? Na orelhinha, né? Daí aqui, ó, eu fiz um roxinho com um azul forte no olhinho. Eu pintei as bichichinhas de roxa. Peraí, Luana. Deu, gente. Desculpa, porque caiu aqui. Ih, foi. Ficou aqui ainda, tá? Bora. Aqui ficou da Luana. A Luana fez uns coraçõezinhos, gente, de laranja. Mas não faz mal. Eu não fiz porque eu não quis. Mas olha, o da Luana ficou bem bonitinho. Ficou verde. Meu Deus. Não foi nada. Coitada, Luana. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Vamos cantar a busquinha? Like, 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 like. A meta é... 100 mil likes? Sim. Mil likes. Se inscreva. Deixe seu like. 100 mil likes. Caruana não falou like, tá? Se inscreva no canal. E tchau. Beijinhos, colinhas. Beijinhos, colinhas. Tchau!